Eu vou falar aí pra vocês aí se compensa ter um Fiesta Será que compensa ter um Fiesta? Será que bebe? E aí galera, firmeza total, vamos começar pra mais um vídeo aí E dessa vez aí tamo com o Fiesteira do meu pai A gente vamos dar um rolê, vamos alibastecer o Fiesteira O viageiro tá ali na garagem, tá meio zicado Mas enquanto isso a gente vai tá fazendo A gente tá numa arrumada no Voyage aí Nas coisas que tá ruim, tamo trocando Então vai demorar um tempinho aí pra gente finalizar aí Eu acho que semana que vem Eu acho que a gente vai tá na ativa aí Fazendo os carros vlog, firmeza? Então vamos com o Fiesteira pra não ficar sem vídeo vocês aí Vamos deixando o like já Vamos bater uma meta de 300 likes nesse vídeo aí Pra estralar na bagaça mesmo E é isso aí mano, vamos que vamos Vamos ali colocar uma gasolina no Fiesteira Baixar o vidro aqui que tá calante Vamos desse jeito aí Vamos colocar uma gasolina ali no Fiesteira Porque hoje eu vou trampar com Fiesta Meu pai deixou o Fiesta pra mim trampar Foi de busão O que que aconteceu? Minha bateria, minha câmera tá sem bateria galera Entendeu? Aí tipo eu trago meu cabelo SB e o notebook Deixa eu já ligado direto Aí já vai gravando, tá ligado? Tá piscando, tá gravando Tá gravando Vamos nessa Eu vou falar aí pra vocês Esse Compensa tem um Fiesta Será que a Compensa tem um Fiesta? Será que bebe? O Fiesta do meu pai aqui é ano 2003 Vermesa? Modelo 2003 Ele é ano 2003 Modelo 2004 Ele é 1.0 Super Charge O que que é Super Charge? Ele é tipo um turbo de fábrica Que vem no Fiesta Foi tipo assim Saiu poucos Fiesta Super Charge É um modelo exclusivo Da Ford Da sessão dos Fiesta, né? Da série dos Fiesta Esse aqui é bem mais forte Que o meu normal Ele tem um turbo de fábrica Desempenho no 1.6 E é top, mano Faz tempo aí que a gente não grava com o Fiesta Entendeu? Fazia tempo Então a gente tá voltando aí pros vlogs Pros carros vlogs de Fiesta De pouco em pouco a gente vai trazendo uns vídeos Pesados Esse vídeo aqui vai ser um pouco rápido Eu não sei se é a hora que eu for trabalhar Eu vou gravar mais um carro vlog Se eu não sair correndo de casa Ó, a tia tá certa, né, mano? Tem que vir aqui do outro lado, velho Pra virar lá O cara foi lá na outra ponta Onde a gente vira Então, galera Pra quem quer ter um Fiesta aí Compensa sim Fiesta é top Conforto total É um carro super econômico Ele não bebe nada É um carro econômico demais E pra quem quer ter um carro econômico E um carro que anda Tem um desempenho bom Que não quebra Parte pro Fiesta Que Fiesta é chave O Voyageiro Bebe mais do que o Fiesta aqui Também O Voyage é diferente, né, mano? Ele é 1.6 Tem um desempenho no 1.8 Ele é biela longa Todas as peças Que a gente vai comprar Pro Voyage Assim, é tipo Você tem que falar Um modelo Do 1.6 Biela longa Tá ligado E a gasolina aqui Tá 3,79 Cara Cara Pra caramba, moleque Quase 4 conto Do litro de álcool Uns 10zão aqui de gasolina, né, mano? Boa tarde Boa tarde 10zão de gasolina pra mim, cara? É isso aí, galera Tá piscando Tá gravando Espero que esteja Ficando bom aí A gravação, mano É desse jeito, mano Então compensa Ter um Fiesta assim Um Fiesta Ter o conforto Esse daqui Ele não tem ar-condicionado Mas ele tem direção hidráulica Ele tem Os vidros elétricos É isso aí, mano Vamos ver quantos litros vai dar ali Deu 2 litros, vírgula 63 Deu 2 litros 10zão de álcool De gasolina, mano Pensa Foda, hein, mano O Brasil tá foda O Brasil tá osso, mano Pra viver Pra andar de carro Mas é desse jeito Vamos que vamos Valeu, cara Obrigado É isso aí, galera Deu 2 litros de gasolina, mano Não dá pra nada Complicado o Brasil, velho Cada vez pior Cada vez mais dificultoso Pra viver Vou pegar essa rua Vou pegar essa rua aqui, mano Direto ali Passar por trás Já 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 a gente tá indo trampar O Fiestinha aqui Faz tempo que eu não ando com ele Faz tempo aí que eu não dirijo também, né, galera Pra quem acompanha nossos carros vlog Já foi umas duas semanas Pra gente não gravar carros vlog Eu tava desaprendendo onde dirigir Mas sente saudade, né, pra quem dirige sempre assim Fica umas duas semanas sem dirigir, velho Sente uma saudade imensa Vamos que vamos aí Chegando no final do ano Movimento Pesado Muita gente Cheia de bebida Na Na cara, né, velho Você que vai viajar aí, mano Você que dirige Vamos, tipo Se conscientizar, tá ligado Ficar bebendo aí Ficar muito louco aí Causar acidente Esse negócio aí Que é embaçado, tá ligado Carro com direção hidráulica É outra coisa O meu não é direção hidráulica Ele fica molinho também, tá ligado Só que A direção hidráulica É bom pra estacionar o carro Eu acho bom pra estacionar o carro Você chega na vaga Você roda com uma mão Assim, com um dedo O negócio já vira É isso aí Coloquei 10zão de gasolina ali Nem mexeu o ponteiro aqui, velho Será que o cara colocou ar Dentro do Do tanque? O ponteiro nem saiu do lugar Tá caro também O litro de gasolina tá 3,79, cara 4 reais um litro Aí é zica também, né Como você vai andar de carro No Brasil nessa crise que tá ainda Tem como não, hein O álcool tá bem mais Mais em conta do que a gasolina Só que o Voyageiro Deu uma zica lá Agora eu não sei se é parte elétrica Eu tô achando que deve ser Parte elétrica no Voyage Tô achando que pode ser ignição Ou a bobina Ou as velas Um dessas coisas Deve ser, cara Ou o carburador Eu tô vendo Tô mexendo ainda No carro Tô mexendo no Voyage ainda, galera Vamos ver aí Vou ter que dar um tranquinho também nele Da Rio a bateria A bateria é nova, cara Só que eu dei muita partida Quando ele tava ruim Tá ligado? Deu zica, mano Wi-Fi parte Faz parte, né E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Muitos aí pediram Ah, se compensa ter um Fiesta Porque eu já tinha feito O vídeo com o Fiesta Tá ligado? Os caras falaram Ah, grava um Fiesta aí Faz um vídeo aí Falando se compensa Ter e tal Tão nisso de fazer Se der ao vídeo Pesadão E é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês estejam gostados Vamos deixar os likes Compartilhar Se inscrever E é nóis Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON